Música Continuando com o programa de Gente da Nossa de sábado dia 23 de junho, espero que gostaram da minha conversa com António Botelho. Temos mais um segmento que conversamos um pouco mais, que vai ser apresentado para a semana no programa de Gente da Nossa. Agora vamos apresentar mais um segmento da Marca Açores. Vamos conhecer The Experts da pesca da Ilha do Faial. Bem-vindos à bela Ilha do Faial. Ilha que viu nascer há 13 anos, uma empresa que visa apoiar a pesca artesanal açoriana. Chama-se Sea Expert e foi criada por 4 profissionais das áreas de Biologia Marinha e Pescas. A Sea Expert surgiu de uma ideia de 4 amigos, 3 biólogos marinhos e 1 geógrafo. Achámos que dentro do panorama regional não existia nada, nenhuma oferta que desse apoio à pesca regional, à pesca local. A verdade é que de repente o mercado regional revelou-se demasiado pequeno e expandimos os nossos horizontes para o continente e depois para a União Europeia. Baseada numa forte componente científica, a empresa trabalhou ao longo dos anos adquirindo competências na área. Foi pioneira na implementação e desenvolvimento da aquacultura na região e mais recentemente dedicou-se à exploração de algas capturadas em pleno Oceano Atlântico com destino à indústria farmacêutica, cosmética e biotecnológica e ainda a exploração de algas alimentares. Trabalhamos com pequenas quantidades, de alto valor acrescentado, com altos níveis de exigência. Os mercados que trabalham connosco, os clientes que trabalham connosco, são pessoas que são altamente exigentes. Já chegámos ao ponto de nos aumentarem o preço fruto da nossa filosofia. Houve um cliente que inclusive nos disse, então eu agora em vez de vos pagar X, vou vos pagar Y, fruto da forma como vocês trabalham e que realmente é aquilo que nós procuramos há muitos anos. Comercializadas frescas ou secas, as nove espécies de algas que a Sea Expert tem disponíveis são cuidadosamente manuseadas desde a sua apanha até ao embalamento e venda, sempre com o recurso a políticas respeitadoras do ambiente e de gestão responsável. Nós apenas comercializamos algas vermelhas e algas castanhas. Dentro das castanhas, temos umas que são vulgares por várias partes do mundo, como é o caso da Alopteris copária e do sargaço vulgar, que são algas castanhas muito usadas no mundo da cosmética. Temos também espécies que são relativamente desconhecidas atualmente e que tentamos neste momento promovê-las, como é o caso da Zonaria turnoforti. Dentro das algas vermelhas, as vermelhas, as mais conhecidas são as Asperagopsis, que são a Taxiformis e a Armata, que são algas invasoras em todo o arquipélago dos Açores. Daí a importância da sua exploração para a nossa empresa. Cada espécie de alga apresenta características muito particulares, aplicáveis no tratamento de diferentes patologias, mas também largamente utilizadas no mundo da cosmética. Dentro das algas que comercializamos, todas elas têm um valor proteico bastante grande, são muito ricas em compostos fenólicos. Isto tudo, em termos miúdos, traduz-se em atividades antibacterianas, antifúrgicas, portanto, biocidas e, essencialmente, atividades antioxidantes, para tratamentos de doenças ou, no caso da cosmética, para tratamentos e manutenções de cuidados da pele, do cabelo, melhoramento de efeitos hidratantes, entre outros. As algas marinhas Sea Expert estão certificadas com o selo da marca Açores, assegurando o selo local de origem e a sua diferenciação a partir dos atributos mais distintivos dos Açores. A natureza, o elevado valor ambiental, a diversidade e exclusividade natural. O selo marca Açores leva o nome dos Açores mais longe e, neste tipo de empresas com quem nós trabalhamos, é muito importante se eles saberem a origem das algas. E o nosso fator de promoção é, de facto, o vivermos no meio do Atlântico, o vivermos em águas que não são poluídas, ao contrário de águas continentais, por exemplo. E, portanto, o selo marca Açores é como um reconhecimento de que, de facto, as algas vêm dos Açores. E isso é muito importante para os nossos clientes. Com o intuito de promover e potenciar a sua produção de algas, a Sea Expert tem enviado amostras para várias partes do mundo, dando a conhecer, além fronteiras, este produto inovador que se está a afirmar cada vez mais na indústria alimentar e na cosmética. Voltamos na próxima semana para lhe apresentar mais uma empresa açoriana. Aqui o melhor cedo se criou Amor e saber viver a aventura São assim os teus autores Que a natureza certificou Tem gente que perdura Tudo isto é marca Aqui o melhor cedo se criou Amor e saber viver a aventura São assim os teus autores Que a natureza certificou Tem gente que perdura Muito bem, eu não conhecia esta empresa, mas eu acho extremamente interessante. Eu gostava de ir à pesca, mas o mar tinha que estar como azeite, não é? Porque eu não quero ficar doente naquelas ondas. Eu não sei como é que os pescadores conseguem É muito, muito difícil Mas este tipo de pesca Para o turismo é um grande mercado também Vamos agora ter mais bons conselhos Depois a parte final do programa de hoje Quando viajar para Lisboa ou Porto Faça uma pausa nos Açores Com Azores Airlines Stopover Em apenas 5 horas Com Azores Airlines Conheça a beleza natural dos Açores Dois destinos pelo preço de um Este verão com 5 voos semanais Visite o seu agente de viagens Ou o Azores Airlines.pt Prepare-se para o grande piquenique Touradas à corda de gente da nossa Sábado 28 de julho No Madeira Parque Com ganararia, sol e toiros Participe na festa brava com bezerrada Cavalos, tourada, calcoyada e música Faça o seu piquenique com gente da nossa No sábado 28 de julho Come on, if you think you're ready